A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver se é melhor aqui Você vai ver? É rápido? Não sei Vamos, vamos Melhor Não sei, eu sei que vai lá na galáxia Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Do lado aí, ó Pelo lado aí, ó É o que? Pelo lado aí, ó Tem uma rampa Tchau